Blueberry, arandano, mirtilo. Você sabe o que esses nomes têm em comum? Todos são utilizados para denominar uma única fruta, de coloração azul, tão pequena quanto uma uva. Blueberry é um nome inglês. Em mercados como o da América do Norte e Europa, a blueberry tem um grande valor comercial. Na língua espanhola, essa fruta chama-se arandano. No Brasil está sendo conhecida como mirtilo, e é por esse nome que vamos chamá-la. O mirtilo foi implantado no Brasil na metade da década de 80 por uma coleção de cultivares da Embrapa Clima Temperado. Por ser recente, esta cultura ainda é pouco conhecida no país. No entanto, vem ganhando mercados cada vez maiores, não só aqui, como também em diversos países da América do Sul. De modo geral, o interesse é muito grande. Inclusive, a gente se assusta um pouco, porque a gente não sabe como é que vai ser em termos de mercado. Hoje, essa fruta é muito pouco conhecida ainda no Brasil, mais para exportação. Então, uma das coisas que está sendo enfatizado também é que os produtores que estão interessados se organizem e que o primeiro passo é procurar o mercado. Países como o Brasil, Uruguai e Argentina se beneficiam pela possibilidade de produção no período da entre safra europeia e norte-americana. É uma fruta típica do hemisferio norte, Europa e Estados Unidos. E, portanto, são os que têm o consumo e o uso do arândano totalmente aceitado, assimilado na população. E, basicamente, o aumento das plantações no hemisferio sur é para chegar com um produto ao hemisferio norte em contraestação. E o que garantiza esses bons preços e essas boas rentabilidades, apesar dos altos custos da instalação do cultivo. E mesmo recém-iniciado em sua implantação comercial na América Latina, o mirtilo já está sendo bastante procurado, sendo uma cultura com valor significativo para a comercialização. O seu título de fonte da longevidade também tem contribuído para essa valorização da fruta. Alguns cientistas identificaram nos frutos de mirtilo algumas substâncias que contribuem para retardar o envelhecimento humano. Pensando nessa grande visibilidade do mirtilo, a Embrapa Clima Temperado vem desenvolvendo pesquisas para melhorar sua produção. Bom, nós estamos começando, talvez até um pouco tarde, porque no início foi introduzida uma coleção e não houve muito interesse, então não era uma cultura prioritária. E agora, em função do interesse que está despertando em todo o Cone Sul, na realidade, então se começou a enfatizar mais a pesquisa. Nós estamos com pesquisa nas diversas áreas de manejo, da cultura, de melhoramento, também já está começando alguma coisa, só que demora um pouco, nós estamos começando talvez um pouco atrasado em relação aos outros países do Cone Sul. Mas esses outros países, a maioria deles, inclusive em termos de pesquisa, eles não têm, por exemplo, um programa de melhoramento, a maioria não tem, são variedades todas americanas, e nós estamos tentando também começar alguma coisa que para o futuro seja nosso. Recentemente, a Embrapa Clima Temperado, em parceria com a Berries del Uruguay, realizou o primeiro curso de produção de mirtilo de baixo requerimento de frio. Seria um curso principalmente voltado para quem está interessado em começar com a cultura do mirtilo, ou que já tem alguma área e precisa saber um pouco mais. Então seria um curso enfocando todos os aspectos da cultura, para servir de guia, pelo menos dar uma base para quem quiser começar. O evento, que tinha vagas limitadas a 30 pessoas, foi obrigado a comportar 60 participantes, demonstrando a grande procura por informações referentes ao cultivo desta fruta. No Uruguai, em apenas 5 anos de produção, já foram implantados 600 hectares de mirtilo, o que demonstra crescente demanda e as novas perspectivas de mercado para a fruta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto